Aí a gente vai lá gigantão em Maikop Maikop não, em Krasnodar, todo mundo spawna e vamos atacar a Saratovskaya, velho Cara, bora fazer essa porra, bora fazer isso, bora, bora Guys, guys, comms, comms, ó, presta atenção, tem um Hewie que decolou lá de Krasnaya Que é o que tava discutindo com o Brian, tô achando que ele vai spawnar algum Manpad É melhor colocar alguma coisinha ali, velho Eu vou pedir a atenção de vocês na hora de fazer esse ingresso, beleza? Eu tô monitorando aqui onde o cara tá indo, tá? Quanto deveria ter de munição, porque a gente tem helicóptero mais do que ele tem de munição Não, mas eu não quero perder três helicópteros pra um Manpad, entendeu? Mas aí não seria rosto meu Vai, Yelena, 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 deixa essa porra do chão Vai comigo 29, vai entrar, vai entrar Não, não vou não Cadê a musiquinha, pô? Cadê a musiquinha, meu aliado? Bota aí essa, pô Cabeça com minha palma Nossa, que arusque Já chegou, Okatsu? Droga, chega lá Boi, ela vem chamã E arusque Tem a manha de pulo, tá? Ok Um orgulho de ser rosto Não sei operar o IOD, velho Bora, vou ingressar aqui Onde? Maralho, vocês tão rápidos Que só sataneira, hein? Aqui eu tô na outra cabeceira, camper Tá? Eu tô na outra... Eu eslotei na outra cabeceira Quem é esse outro? Eu tô aqui, número 7, comigo aqui Tem um sul comigo aqui Nossa, o Rind passando aqui, cara Que foda Isso aqui tá muito lindo, velho Por motivos de estética Solicito a cura dos helicópteres pra fazer um fly-by Só um minuto, aliado É... Katsu? Os helicópteres estão na 0...3...5% Gente, tô tirando o Buster Agora melhorou, cara Porra, tava lagando demais ali Caralho, velho A live do Over é a que tá mais do caralho de ser assistido Boa, garoto Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, eu já vei quando eu chego o Romag, velho Parece um monte de Vespa aí Caralho, velho Isso é impossível, mas tem 225 aí O velho tá chorando Eita caralho, o M1zão aqui, ó Que isso, velho Galera, tem... mano 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Ó, o coleguinho do M8 Oito Galera, já vem explodindo aqui na minha frente Eita, pô, começou o Rostomel É a marcação do Manpad que eu falei, velho Compartilha a tela aí, Zing O Manpad vai ficar doido com tanto Flare Cês tão indo pra cima do Manpad, né? Galera, Flare geral aí, porra Uau, alguém morreu ali O Camper na sua Amarado no mapa Ooooooooooo Que porra é essa? Eu sou 25 Ah, tá bom Tá, eu tenho o visual da torre A partir da torre, qual é a posição dela? Caralho Torre, eu não tenho a torre O que que você tem de nome aí? Caralho, eu sou, mano Eu tenho uma bomba de 500g 500kg E nada Hahahaha Hahahaha Toく assim, com uma pó Aquelas, igual a do Capigão lá Azulzinha Acaba de quieto, as campas Hahahaha Elasculas aí vai pra brilha até a frente 029 por 3, é uma Vulcan Tô com ela na mira Vulture com ela na mira Ou faz o seguinte, vai pro Zamo Depot, ô Camper Joga a bomba no Zamo Depot Tô indo lá Como assim? Não, não, é pra não abrigar Por que esse Halseyar, né? Não, o M8 tem que esperar agora os M24 fazer a limpa, né? Os K50 e os M24 Não adianta o M8 entrar lá A gente é quando pegar o M8 e o Zamag Tem tanto helicóptero que não importa no que vocês atirarem Só atiram Chegou a Vulcan Negativo Empregando foguete distante Pô, nunca apareceu numa forward Ccf 15, velho Hrp Brands Bra, 110 Ciente Vamos ver se agora vai durar de novo Camper, Camper, IRCM, por favor Boa Camper, bom hit, bom hit Flare, Flare, Flare Vamos lá, Zezinho É, só toma cuidado Tem Vulcan ativa no sítio ainda Romayelo, pode começar a chegar mais perto também Tô disparando a aviada Romayelo chegando mais perto Guys, eu preciso que a Vulcan fique down também, tá? Oi? Raio, Flare Boa, Chuck Boa Tô, mas eu vou esconder Vem, 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 vem Vem, vem Vai, Zizia, brilha Check Vulcan Stanford, finder Rafaiya, arrumou alguma coisa pra atirar aí pela amor de daos Pelo amor de deus Você tá onde, fi? Na M8 Com o Romage Romage, vai, chega lá na vida agora, v게 Aqui eu não quero botar os M8 na base porque vai spawnar os Defenders Ó, eu tô aqui só guardando viu, gente M8 Barra Tu já decolou? Não, tô com todo mundo aqui ó Só Aguante aí Será como estende layer Tem uma logística ainda Eu vou pousar aqui e só guardar os senhores Roger A gente vai ver o cara aí, né? H.R.P.O.G. Nossa, eu tô vendo escuta alguma coisa ali Vai ver? Pra referência O F15 Ele tá lá em Mycop É, tô vendo uma fumaça Pode fazer um recommit Recomit pela direita pra mim, por favor E aí naquela fumaça ali que explodiu Não sei ainda H.R.P.R.P.O.G. Do lado do heliponto A esquerda do heliponto O OV Cara, vamos precisar de bomba anti-bunker aqui Eu vou trazer A BRATER PONDE Galera, o cara fica nervoso Flare e afasta o perímetro da base! Flare e afasta o perímetro da base! Isso! Ele tá em cima de mim! Eita, caralho! Morri! Check! Pra você também! Flare, Flare, Flare! Rosto, meu! Ah, os defenders espalharam em cima de mim! Bob, Zécio, 23! Ixi, o coleguinha manobrou errado aqui e se fudeu! DOC! Ué, deve tá muito na meira de um som! Fa, cara, tá pra c******! E agora sim vira Ross Tomel! Tem que pagar 4x1! Zécio, vai começa a atirar em você já já Zinja, vai sabendo que vai ter que atirar! É, eu já vi umas p**** passando aqui! Trigger, você tem o cara, né? Quem tá chegando aí? Ô c****! Falei, aliás! Boa, butcher! Boa! o que tá acontecendo aqui quando quiser dropar o próprio pode só que você não vai ter que esperar para dropar o Repair Blaine a mesma coisa e caralho jogaram uma bomba do lado do K50 ali tá eu vou rearmar aqui então eu não vou entrar para dropar tropa nenhuma e não alguém jogou uma bomba ou o que a sua tá querendo dar TK nos helicópteros jogando bomba agora vou cagar a boca eu vi um álbum ali no alvo mas então cara só tinha helicóptero em cima agora tem um bunker tem um bunker na base cara acho que a prioridade é o agora é macetar a a defesa agora o bunker e a gente pega assim ó a gente vê de helicóptero sai de perto dos bunkers que vai começar a estourar os bagulho aí exato Bora até mycop só que vai ser que ele tem o sonho eu tô rolando a copa numa ida só tem duas logística não vai tomar um bunker no chão um bunker destruiu tem outro os dois destruiu eu acho que vocês considerando a quantidade de dinheiro que tem aqui acho melhor a gente fazer tuapse não fazer tuapse pode ser né é o pessoal do 1008 autorizado a capturar você galera vocês tem noção do que que acontece eu vou amanhã na M8 pousando para dropar a tropa vou para top o que que é esse Black Shark aqui é o Ali e o Chuck tem TKV nesse servidor é só quando reset vai demorar um pouquinho a gente tem uma pãe tem só dois M24 em arribo ah vai ter que fazer deep strike então agora só tem um vai ter que indicar 50 M8 é porra bora bora galera 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 do M8 se for o caso eu vou fazer cara testar dropar motor squad velho essa porra se você conseguir colocar lá na moral tá bom essa merda faz um regaço maior do que qualquer coisa aqui é da hora bom eu fiz notado aqui de M20 para o que ficar distante vai eu posso liderar esse pacote vai tá bom vou tropando a tropa aqui agora para capturar boa obrigado por fazer essa ajuda aí galera aí o Chuck Romagnolo tá bom então só levanta o helicóptero tira ele do chão rapidinho e espera tipo pousa de novo para ele contar que vocês retornaram a vida ok fora do solo agora vamos declar de arrepio isso aí pousa de novo Blaine aí ele vai lá você retornou sua base você pode deslutar aí lá para a outra para mim apareceu velha de loadout mas não apareceu isso agora pousa já pusei mas não apareceu espera um pouquinho calma Romag calma aí faz um favor Romag loada um um repair crate para mim e vai levar e leva lá para a Krasnodar para gente reforçar Krasnodar repair crate para Krasnodar Center ok o cara tá deslutado em Senac Papa Oscar visual de lançamento estou descendo boa peguei o repair crate o Fiber para voltar para Krasnodar e dropa lá na base certo isso você vai dropar em Krasnodar para gente reforçar Krasnodar também ó tá minha arrepio eu vou estar tá e vamos pegar o que pegar tropa pegar o que mesmo você pega um standard de trupe para mim e pega um repair que a gente vai tomar lá para ele tá em cima de um morro ali limpão velho e aí o hall que estrada de trupe um repair Trigger está levando alguma coisa aí eu tô levando uma crate aqui de que EWR vamos respawn Romag pousando Krasnodar ele foi fazer o reforço de Krasnodar para aprender a pegar tropa né também isso aí pousou deu um pé que pode deslutar Romag na um três quatro por sete e Romagnolo em solo dropando crates de Boa Romag que que é isso fazendo fazendo contraio na minha frente ao sul 25 não o é porra tem um Drone mas o Drone não tem um trem mano ó Romagnolo morreu por conta aí não toca galera mas eu vou tá dando horário para mim eu vou aproveitar não 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 lá Romag veio comemorar a prata com a gente Romag cuidado com o Hall ok hein mas o que que tem que fazer o que que vocês estão fazendo pode dormir velho estamos precisando de você aqui vai dormir vai dormir fica pô vai ter bolo vai ter bolo fica parabéns porra cheque 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 eu vou pegar um bolinho para casa então bom jogo aí para vocês valeu 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 Romag valeu valeu Romag